Olá livros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vena Manutenção e hoje vou responder uma pergunta que sempre me fazem Qual é a diferença entre o refrigerador Frost Free e o refrigerador Duplex o refrigerador Ciclo The Frost? Basicamente a diferença entre esses dois modelos de refrigeradores está na forma de refrigerar os alimentos No refrigerador Frost Free ele tem uma serpentina e um micromotor um ventilador que faz esse resfriamento de forma forçada Então o ventilador puxa o frio dessa serpentina e joga para os alimentos tanto na parte superior, na parte aqui do freezer e joga também para a parte inferior, que é a parte do refrigerador a temperatura positiva Enquanto que no refrigerador Duplex, que é o refrigerador Ciclo The Frost esse resfriamento é através de conversão natural Então ele tem um congelador que forma uma fina camada de gelo refrigerando os alimentos que estão na parte do congelador e na parte de baixo há uma placa fria bem no fundo do gabinete do refrigerador Dessa forma o frio que tende a descer acaba refrigerando os alimentos e o calor dos alimentos sobe passando para a placa fria Esta é a principal diferença entre um e outro Uma outra diferença é que no refrigerador Frost Free ele acaba tendo um menor espaço físico tanto na parte aqui do congelador quanto na parte do refrigerador Isso por causa da serpentina e do micro-motor do ventilador Isso acaba ocupando um certo espaço reduzindo então a área útil do equipamento Uma outra diferença é que no equipamento Frost Free você não precisa fazer o descongelamento ao longo de um certo tempo Esse descongelamento, para eliminar o excesso de gelo é através de uma resistência que tem nesta serpentina e controlada por uma placa eletrônica nas geladeiras Frost Free Enquanto que no refrigerador convencional, refrigerador duplex é necessário de tempos em tempos você fazer o desligamento e fazer o desbloqueio fazer a limpeza da geladeira fazer com que esse gelo que se acumulou aqui na parte do congelador se descongele e você limpe e retire ele Este é o inconveniente da parte do refrigerador duplex Agora falando em custo-benefício o refrigerador duplex ele tem um valor mais baixo ele é mais barato que o refrigerador Frost Free Agora o refrigerador Frost Free tem esse benefício de você não precisar descongelar para limpar o refrigerador Então espero que essas dicas tenham sido úteis Se você também tinha essa dúvida espero que tenha esclarecido A todos um abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau